É a musa do verão, calor no coração, fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, ardente tentação, 40 graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão, minha musa do verão O Nando Moura, ou o João Alu, que fala assim, porra, o presidente dessa porra é o Haddad Isso é ridículo, isso é muito ridículo, cara, isso é muito ridículo Então, em japonês, o que aconteceu aqui? O que aconteceu lá? Nada, nada, é muito bom ouvir você As pessoas se divertem comigo Pra caralho Pra caralho É verdade, é verdade Muito obrigada Um ano muito bacana que foi, né? Muito obrigada Foi um ano que passou, 2012, foi um ano maravilhoso, né? Teve coisas maravilhosas e teve coisas horrorosas, né? Como o programa do Roberto Justus, por exemplo É um programa, muita coisa Por exemplo, esse ano eu não consegui tocar em São Paulo, isso foi uma coisa horrorosa Outra coisa horrorosa foram acontecimentos que abalaram o país Por exemplo, a morte do presidente Lula Foi uma coisa muito terrível E o programa do Danilo Gentili, eu falei no ar O programa que o Danilo me perguntou E aí, o que você achou do filme? Eu falei, uma merda Esse é o perigo dele Você se considera uma pessoa eclética? Eu tenho ódio dessa palavra aí É o Felipe de Lom Aliás, tem uma pastora que foi Parece que você quase, não sei se foi presa e tal Ela é gostosa pra cá Aquelas vozes O que? Hein? 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 Não entendi, hein? Lula livre Começa a gritar Lula livre Começa a gritar Não, cara Você pode ser famoso Exato Se você é artista, vai ser artista Vai viver como artista Oiço Monte Pode ser que você fique famoso ou não Isso é isso Quando eu vejo o sol nascendo, eu fico de pau duro É porque você tá com vontade de bichar, porra Não, porra Não Eu tô me lembrando Botar o pauzão bem na cara Agora Ótimo Fazer pego Por que você não se masturba agora? Amor de verão Um amor de verão Tem um sol particular Queima a boca até achar Não tem meio coração Um amor de verão Tem com tudo a favor Foge em ondas de calor Eu vejo, desde o teu primeiro disco até hoje Eu vejo realmente uma linha contínua O Chico era outra coisa Cuidado com o homem E você acha careta e moralista Eu acho, eu acho toda a música A sexualidade do Chico Buarque é... Dá vontade de rir, né? Nem parece que ele pega... Asexuado Nem é, é assexuado E ficar rindo assim Camara daqui Aqui, você... Você está num botiquinho? Você é um cara que acredita em Deus? Não, eu sou ateu Você é ateu? Sou ateu e sou feliz, sabe? Não é bom, sabe? Você pensou que o mundo fosse acabar? Olha, eu tenho sempre a sensação de que o mundo vai acabar Porque, por exemplo, essa questão do desmatamento É uma coisa realmente séria, né? É o fim do mundo A quantidade de mulheres depiladas que existem por aí É uma coisa... É terrível Os viadinhos pendurados no cortume Do jeito simples de viver uma paixão Não pensa você que é... Paulo, o que é só o caralho? Aquela... Peraí, peraí É assustador Mas isso daí é maravilhoso Tá jogando com a elite Ah, é É Agora, como que fica o humor negro com essa onda do politicamente correto? O politicamente correto sempre foi uma coisa muito chata É... Eu gosto Ela é meio blasê, ela é muito assim Muito blasê Essa palavra, eu tenho ódio dessa palavra Tem duas palavras que eu tenho ódio Blazer Eclético 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 E lounge Deixa eu falar mais isso Lounge Lounge Empreendedor Ah, 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 ah Odeio essa palavra Isso Será que eu vou parecer egocêntrico fumando no seu programa? Você sabe que eu nunca fumei Mas você sabe uma das coisas que eu mais faço? É chegar no espelho, sério mesmo Eu me olho assim Sério, até hoje, cara Eu não sei por quê Faço isso, ó Olhando no espelho É bonito pra caralho Levei uma porrada no mictório Caí em cima da merda Bebi ureia Corri pro lavatório Não tinha água Olhei pelo espelho Que sacanagem Corri pro lavatório E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.